Era uma vez um homem estranho que vivia em uma casa. Ao contrário de todas as outras pessoas, toda vez que ia para a cama, ele acendia a luz. Mas certa noite, algo inimaginável aconteceu. O homem se esqueceu de acender a luz. No dia seguinte, ele se levantou e enquanto tomava seu café da manhã, leu em um jornal que na noite anterior, mil pessoas haviam sido levadas para um hospital de uma só vez. O homem ficou apavorado. Ele correu para a polícia e se entregou. Se você sabe quem era o homem e por que ele foi à polícia, comente rapidamente abaixo. Agora vamos comparar nossas respostas. O homem era um faroleiro. Seu trabalho era acender a luz à noite para guiar os navios em segurança até o porto. Quando ele se esquecia de acender a luz, alguns navios não chegavam ao porto e se chocavam contra a costa, o que causava vários ferimentos e muitos danos. Agora que você sabe mais sobre os faroleiros, há uma tarefa muito mais difícil para você. Então, você encontra um farol aparentemente deserto e decide explorá-lo. De repente, do nada, três figuras aparecem na sua frente. Assustado, percebe que duas delas são fantasmas e apenas uma é o verdadeiro faroleiro. Mas qual delas? Observe esta imagem com muita atenção e depois escreva sua resposta nos comentários. Não tenha pressa, sua vida depende disso. O verdadeiro faroleiro está à direita. É verdade que aquele olhar maluco em seu rosto é bastante estranho, mas deve ser a solidão que teve consequências tão dramáticas. O cara do meio deve ser um fantasma, já que ele é transparente. Já o cara da esquerda, carregando uma lamparina a óleo, também é um fantasma. Ninguém mais usa essas lâmpadas. Elas foram substituídas pela eletricidade há muito tempo. Observe esses três homens nadando em um oceano turbulento. Um faroleiro também os notou e os chamou, dizendo-lhes para se afastarem da água devido à maré alta extremamente perigosa. De repente, ele percebeu uma coisa estranha. Apenas dois homens estavam com os cabelos molhados. Ajude o faroleiro a descobrir o que havia de errado com o terceiro nadador e conte a ele sua solução nos comentários. Na verdade, não há nada de misterioso no terceiro homem. Ele é apenas careca e não tem cabelo algum que possa ficar molhado. Um faroleiro estava solitário há tanto tempo que, em um determinado momento, enlouqueceu. Um dia, alguns turistas chegaram ao seu farol para admirar a vista. O faroleiro trancou todos dentro do farol e os fez engolir pílulas. Algumas eram inofensivas e outras estavam envenenadas. Os turistas não tinham nada a fazer a não ser tomar as pílulas. Surpreendentemente, todos acabaram em um hospital, mesmo tendo tomado pílulas diferentes. Agora, não deixe que o guardião malvado fuja da punição. Diga para a gente qual foi o truque que ele usou para envenenar todos os turistas. O veneno estava na água que o faroleiro dava aos turistas para ajudá-los a engolir as pílulas. Dê uma espiada dentro desse farol e você terá uma visão bizarra. No meio da noite, uma mulher está sentada em sua cama sem nenhuma luz acesa. Ela não tem nem mesmo uma lâmpada óleo ou vela acesa. E ainda assim, ela está lendo. Será que a mulher é uma bruxa que consegue enxergar no escuro? Ou você tem outra ideia? Então, compartilha aí nos comentários. Não há magia envolvida aqui. A mulher está lendo em braile, pois é cega. Em uma ilha remota, havia um farol abandonado. Acreditava-se que ele era mal assombrado. Em uma noite de tempestade, um marinheiro chamado Jack naufragou na ilha. O homem decidiu se refugiar no farol. Lá dentro, encontrou três lanternas. Vermelha, verde e azul. Ao lado delas, ele viu um escrito que dizia Escolha sua lanterna com sabedoria, pois uma leva à saída, outra à escuridão eterna e a outra aos espíritos inquietos da ilha. Qual lanterna o rapaz deveria escolher se a única pista que recebeu foi pensar nos sinais de trânsito? Participe da operação de resgate e escreva sua escolha nos comentários. Jack deve escolher a lanterna verde. O sinal vermelho indica perigo, simbolizando a escuridão eterna. Sinais azuis indicam cautela e aviso, possivelmente apontando para espíritos inquietos. E o sinal verde indica segurança e movimento para a frente. Essa é a lanterna que pode ajudar o Jack a escapar da ilha assombrada. Um poderoso mago que vivia em um farol mágico tinha um assistente chamado Martin. Certa vez, o mago pediu a Martin que visitasse um fabricante de poções e pegasse três poções que ele havia encomendado. Martin recebeu a encomenda, mas no caminho de volta caiu em uma verdadeira armadilha. A sua frente havia três portas e ele não conseguia passar por elas. Mas atrás da primeira porta havia um abismo sem fundo. Atrás da segunda porta havia aranhas venenosas. Até mesmo suas teias eram venenosas. E a terceira porta escondia um incêndio violento. Martin não sabia que porta escolher, então decidiu usar uma das poções que o fabricante de poções havia lhe dado. Mas o que ele deveria escolher? A poção da invisibilidade, a da velocidade ou a do esquecimento? Ajude o Martin a escolher nos comentários abaixo. A melhor opção para o Martin é beber a poção da velocidade e correr pelo fogo para que ele não tenha tempo de machucá-lo de verdade. Um mago maligno te prendeu em um farol abandonado, mas te oferece uma chance de escapar. Há três portas, A, B e C. Duas delas levam a liberdade, e a terceira porta leva a prisão perpétua. Você pode apontar para uma porta aleatória e fazer uma pergunta de sim ou não ao mago. Se você apontar para uma porta que leva a liberdade, o mago responderá a sua pergunta com sinceridade. Mas se for a porta que leva a prisão, o mago responderá de forma aleatória. Se você conhece uma maneira de salvar sua vida, não deixe de escrevê-la nos comentários abaixo. E se ela ajudar alguém a escapar um dia? Aponte para a porta A e pergunte. A porta B leva a liberdade? Se o mago responder sim, escolha a porta B. Se o mago responder não, escolha a porta C. Essa estratégia funcionará independentemente de onde a porta A leva. Digamos que a porta A leve a liberdade. Então, o assistente responderá com sinceridade. É por isso que, se o mago responder sim, você deve escolher a porta B. E se ele responder não, você deve escolher a porta C. Mas e se a porta A levar a prisão e o mago responder aleatoriamente? Bem, é ainda mais fácil. Se a porta A levar a prisão, as outras duas portas, B e C, devem levar a liberdade. E você pode escolher qualquer uma delas. Na verdade, você não precisa se preocupar com o destino da porta A. Basta escolher a porta B quando o mago responder sim, e a porta C quando ele responder não. Oliver estava navegando em seu iate quando começou uma terrível tempestade. Seu barco afundou no meio do oceano, mas o homem conseguiu chegar a uma pequena ilha. Na praia, havia um farol que parecia abandonado. Mas logo, dois homens apareceram na porta. Eles capturaram o Oliver e iriam mantê-lo trancado no farol para sempre. O Oliver concordou, mas pediu a eles que lhe concedessem um último desejo. Quando ele disse aos homens o que queria, ele foi libertado. Escreva nos comentários seus palpites sobre qual era o desejo dele. O Oliver disse que queria que o mais inteligente o prendesse no farol. E como nenhum dos homens queria admitir que não era tão inteligente quanto o outro, eles deixaram o cara ir. Lisa e Olivia conseguiram escapar de um navio que estava afundando. A Lisa foi arrastada por uma forte correnteza e acordou em uma ilha, perto de um farol em ruínas. Quanto a Olivia, ela ainda estava flutuando em um bote salva-vidas, mas estava com muita sede. Você precisa nos dizer o mais rápido possível qual das duas garotas sobreviverá por mais tempo. Rápido, você pode salvar uma vida! É mais provável que a Lisa sobreviva por muito tempo. Ela pode encontrar uma fonte de água doce na ilha. Além disso, embora o farol pareça estar abandonado, ele pode servir de abrigo. Enquanto isso, a Olivia não pode beber água no mar, porque a quantidade de sal que ela contém é perigosa para as pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho